É isso aí meus amigos, e nós chegamos aqui na caverna do limão, furna do limão como também é conhecida Tivemos aí uma caminhada de mais ou menos duas horas e meia, saímos de lá do Bom Gosto sete e meia da manhã E chegamos aqui por volta de dez horas, agora são dez e dezessete, tá dando pra ver aí o dez e dezessete E creio eu também que esse é o mesmo percurso que você vai fazer se vier pra cá, porque vai parar pra recuperar seu fôlego, parar um pouco As nossas paradas foram poucas também, mas apressamos um pouco o passo E uma coisa muito importante pessoal, aqui na furna do limão, na caverna do limão, como você bem preferir Você pode até esquecer de trazer comida, você vai conseguir passar um dia aqui sem se alimentar, sem comer Agora você não pode esquecer de trazer água, tá? Nós estávamos subindo e nós esquecemos de encher a garrafa de água Então eu voltei por volta aí de meio quilômetro, né? Pra ir lá na bica, ir lá na fonte de água ali da serrinha, né? O nascente ali da serrinha, fonte de água, como você conhece aí E do olho d'água também, como o pessoal aqui conhece, olho d'água da serrinha Pra poder encher a garrafa e trazer pra cá Porque sem água aqui pessoal, não dá Essa região toda aqui da furna do limão, né? Da caverna do limão, não tem fonte de água Não tem rio, não tem poço, não tem onde você coletar água Então se você vier pra cá, vem abastecido de água Para que você não possa sofrer aí uma desidratação E ter uma consequência maior, viu? Então acompanha o vídeo aí, um forte abraço pra vocês Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Acabei de lanchar aqui com o pessoal Já sobrou aqui tapioca, ainda tem rapadura aqui também Garrafinha de água aí do rio Biscoito, o restante das nossas coisas estão ali E eu vou dar uma volta aqui E aqui meus amigos, na caverna do limão Vamos entrar aqui um pouco Tá pingando bastante água aqui Vou aqui contra a luz aqui, ó É uma época de chuva, né? A água cai lá na parte de cima da pedra E essa pedra, ela é uma pedra tipo uma areia E ela cai aqui, né? Choveu bastante ontem Nós estamos até com medo de pegar chuva na volta E talvez a qualidade do vídeo, pessoal Não vai sair 100% Porque Tá um pouco escuro, né? Preparado aí pra chuva Mas aqui você tem Um Uma noção, né? De como É esse lugar Eu Já ouvi relatos, né? Já ouvi relatos aqui da caverna do limão Da forna do limão De pessoas que Escutam, né? Algumas coisas aqui desse lugar, né? Dizem ser um lugar encantado Um lugar com mistérios É... Os meninos ficaram lá Não quiseram vir Estão descansando Eu tô andando sozinho por aqui Desbravando Daqui a A caverna do limão E tem alguns relatos aqui, pessoal Desse lugar Que conta-se os mais velhos, né? Contam-se As pessoas aqui dessa região, né? A cultura daqui O folclore daqui De que Dentro dessa caverna Geralmente as pessoas Encontram uma senhora, né? Não podemos chamar de velho Mas encontra uma senhora aqui De cabelos brancos Que ela chama a pessoa pelo nome, né? Convida a pessoa pra seguir ela E... Nós Crescemos e Acompanhamos esses relatos, né? As pessoas Comentando sobre Esses acontecidos, né? Aqui na caverna do limão Não sabemos se verdadeiramente Isso Acontece, né? Aconteceu Só falaria Se realmente acontecesse comigo Aí eu poderia confirmar se É Verdade, né? Mas como Nunca vi Nunca Presenciei algo do tipo Assim, sobrenatural Eu não posso Afirmar pra vocês, né? Mas olha O lugar como é, né? E... E as pessoas Falam sobre esses relatos, né? Dessa senhora Do cabelo branco Dessa senhora do cabelo branco Que aparece aqui Chamando a pessoa pelo nome E convidando pra seguir ela, né? Se ela aparecesse aqui Nós faríamos uma filmagem com ela E se ela quisesse até dar uma entrevista aqui Eu tinha coragem de gravar ela Mas eu acredito que ela não vai aparecer, não Mas se aparecesse A gente filmava, né? Eu Até conversei com meu avô Que eu estaria vindo pra cá E meu avô tem um relato muito Intrigante, né? Podemos assim dizer Desse lugar, né? Meu avô tem um relato muito intrigante daqui Por quê? Essa aqui é a caverna do limão Furna do limão E do outro lado daqui Mais lá pra Pra lateral do lado Do lado Direito, né? Ou melhor, do lado esquerdo Fica também umas cavernas lá Conhecidas como Caverna das Sete Cidades, né? E há relato, pessoal Aqui nessa região De que De que a caverna do limão É uma cidade Perdida, né? Como se fosse um aéu dourado da vida Uma cidade encantada Aqui essa furna do limão E essas Sete Sete cidades, né? E eu vou deixar um relato aí do meu avô Contando sobre isso E falo mais uma vez, tá, pessoal? Antes de vocês criticarem, né? Se isso é verdade Ou se é mentira Não sou eu Quem vai dizer pra você, tá? Isso aí é uma É uma conclusão Que você tira por si só Porque Como falo pra você Nunca vi, né? Nunca vi Já estive aqui Algumas outras vezes Quando era pequeno E Uns dois anos atrás E andei tudo por aqui também Sozinho, hein? E nunca vi Nada do tipo, né? Mas eu vou Eu vou deixar vocês aí agora Com um relato do meu avô Sobre esse lugar Sobre o folclore E a cultura daqui Sobre A furna do limão, né? Um mistério Que é contado pelos mais velhos É uma história centenária Que é contada Desde a época do Meu avô Do meu bisavô E do meu tataravô Esses relatos daqui Então Fica aí com o relato A pedra do limão É no lugar Do serró Chamada Serrinha Lá foi descoberto Que esse é o pé do limão E o bisavô do Reinaldo Era caçador Chegou lá Na furna Era uma Uma cidade Tinha uma loja E a moça E eram três moças Na loja Então perguntaram O que ele exigia No lugar dele falar Que ele exigiu Das moças Exigiu Espingar Aí quando ele saiu As moças deram Um Reinaldo sabe O que é o novelo de fim Novelo de fim Para ir deslinhando E amarrando os pás Só para no outro dia Ele acertou onde era Mas não Era para falar ninguém Ele chegou em casa E falou para a esposa dele De noite Aí quando ele chegou lá No lugar do fim Só estava o escoito Amarrado E não tinha loja Não tinha moça Não tinha nada Quase que ele se encantou E as pingadas Era um pedaço de pau E aí Como era o nome dele Vô? Era o final Zé Vera Zé Vera Pareceu o Anastar É, né Meu pai Não é lá Daquele jeito Sim Pois é E quase que ele se encanta lá Aí por isso ficou a forna do Limão Lá tem Lá tem toda a forna de onça Tem de tudo em conta Só não existe macaco Aí um dia O sogro do meu irmão O sogro do meu irmão Andava caçando Na cidade de Cício Basco Eu lá tinha um sonho Dromina e Riva do Lajeiro Numa mesa Lá tem mesa Tem cadeira Tudo de pedra Aí a onça do Limão Em Riva da mesa Com a mão Em Riva da cara Ele não conseguiu atirar com medo Porque o carro de décimo Galera fraco Aí ele saiu E deixou a onça do Limão Lá O Voitão lá é Segundo lendas aí Que o pessoal comenta Lá é uma cidade encantada É uma cidade encantada Nós trabalhávamos na casa de farinha Lá na serrinha Adiante da forna Tinha o meu tio que ia cantar Tava música cantar Tocava música mesmo Era a rádio de encontro Sim, sim Música mesmo Até meia noite Aí um dia Nós morávamos nessa igreja A minha mãe de Deus A minha mãe disse assim Tinha um solfoneiro Chamado Mané Martins Como era o nome da sua mãe? Florentina Marí de Résu Certo Nós chamávamos Bela Certo Aí nós As primeiras vezes Nós escutamos Nas ruas de lá E a mamãe Dizesse Mané Martins Vem pra cá Tocando pra lá E era lá na forna Tocava a Rebeca Que hoje em dia Chamam violino De violino, né? É Então o Voitão Nesse caso Ali se alguém Conseguisse desencantar A cidade lá No segundo relato Isso você ouve Desde a época De você criança Desde eu criança Eu escuto dizer E umas pessoas Vem e foram lá Dizendo lá Vem gente O Rio de Janeiro E quando desencantar Ainda vem gente O Rio de Janeiro E trabalha lá Que é muito rico lá Olha aí Então Mas sabe o nome da cidade Ou só que é uma cidade? Não, ainda não sabe Só sabe o que é cidade Certo E ali você já ouviu Algum relato De alguma avisagem Alguma assombração Lá na região? Não Só de alegria Toque Cato de galo Certo De violino De sofona De rabeca Muito bem Pois Obrigado Viuvô Pelo relato aí Deus abençoe sua vida Um forte abraço E você que conhece aí A Caverna do Limão Que é aqui da nossa região E tem algum relato Tem algum caos aí De história Sobre esse lugar Deixa aí nos comentários Compartilha conosco aí Forte abraço aí galera Deus abençoe E aqui galera Nessa parte da Da Forna do Limão Tem esse estoque de litro De bebidas Aqui tem Bastante coisa aqui Eu estou achando que A galera que vê aí As almas aqui Acho que é É o efeito da amarelinha Ou da branquinha Porque Acaba bebendo demais E vendo coisa aí Que Não vê né E aí eu convido de novo Não sou a velhinha Do cabelo branco não Mas eu convido você Para nos seguir aí E aqui tem mais coisa Interessante né Que você não sabe nem Para onde essa velhinha Quer te levar Mas aqui eu vou te levar Para você assistir Bastante conteúdo Bastante coisa legal Aqui da nossa terra Das nossas origens E aqui meus amigos Nós Estávamos ali embaixo né E aí subimos aqui Essas pedras Eu vou tentar fazer Umas filmagens Aqui da parte de cima Vou tentar subir ali Mas não aconselhamos Tá Não aconselhamos Ninguém a subir Para cá Viu Deixar bem claro Porque Não é uma situação Tão simples né E aí você pode subir aqui E escorregar Que Deus a sentir livre Sobreguarde E você tem uma série Consequência aí né Então a gente sobe Porque A gente está Meio que Acostumado aí Nesses ambientes E aqui meus amigos Tem essa pedra aqui E eu vou tentar subir Por esta rama aqui De meu fundo Tentar chegar ali Na parte de cima Tentar fazer uma filmagem Lá de cima né Ver se eu consigo Se eu não conseguir Eu volto E aqui de cima Pessoal Eu andei dando uns gritos Aqui Dei uma ecoada Para as cavernas Ali da Das sete cidades Que fica mais ou menos Aqui nessa região Dali E é isso aí Meus amigos Deus abençoe A cada um de vocês E vou fazer aqui Esse desafio De descer Essa rampa aqui Isso é uma maravilha Para quem tem labirintite Igual eu Mas é Maravilhoso Realmente Estar num lugar Desse aqui Vale a pena A gente poder Estar Levando esse conteúdo Para todos E que Deus abençoe Um forte abraço E é isso aí Meus amigos Quero agradecer A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Quero agradecer Ali o Antônio Quero agradecer O Guilherme Que Deus possa Abençoar a vida deles E abençoar A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Muito obrigado Se Deus assim permitir Nós nos veremos No próximo vídeo Forte abraço Tchau 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 Tchau